E começamos agora mais um Espaço News Litoral Norte. E no programa vamos falar sobre célula-tronco. Você sabe o que é? Então o doutor Tércio Rocha vai nos esclarecer tudo para que serve e o que é. Fiquem ligados com a gente. E também vamos falar sobre trânsito, tirar as principais dúvidas. E também vamos ter o quadro com a Clínica Céu com o doutor Hugo Dallazuana. Fique com a gente. E agora a gente vai conversar com a Karine Winter, que é especialista em trânsito. Vai nos dar várias dicas, esclarecer algumas dúvidas sobre trânsito, que é um assunto que rende muita conversa, né, Karine? Sempre, sempre. E a gente tem visto tanta coisa errada no trânsito. Parece que as pessoas desaprenderam muita coisa, né? Por exemplo, eu tenho visto, esses tempos até acontecer um acidente em Blumenau, com um ciclista na faixa de segurança. Ele estava andando em cima da bicicleta. Qual é a regra para o ciclista atravessar a faixa de segurança? A regra é, se o ciclista estiver em cima da sua bicicleta, pedalando, ele é considerado um condutor. Um condutor de um veículo de propulsão humana, que é a força do pedal. Então, para ele atravessar a faixa de pedestre, ele deve descer da sua bicicleta e empurrar, porque aí ele se torna um pedestre. Essa é a regra básica e que a maioria dos ciclistas ou desconhece, ou conhece e descumpre, infelizmente, e aí quer ter razão. Não que haja razão do condutor do carro, do veículo, não ter parado, mas é uma questão também do ciclista conhecer quais são os seus deveres e cumprir a regra, né? É, eu acho que no trânsito, eu acho que é importante cada um fazer a sua parte, fazer bem feita para evitar. É, eu sempre digo, não importa quem está certo e quem está errado, não importa de quem é a razão, importa preservar a segurança, né? Para preservar a vida naquele momento. E continuando falando de ciclistas, por exemplo, qual é a via correta deles andarem? É a favor do carro ou contra? Na mesma direção do carro ou contra? Lu, essa é uma dúvida muito comum, que é realmente um desconhecimento das pessoas e a gente traz essa informação. O ciclista deve sempre, sempre pedalar na mão, né? Na direção do veículo, jamais na contramão. E muitas pessoas têm esta percepção, né? De antigamente, de que devem andar na contramão para ver e ser visto. Não, ele deve andar na mão do veículo, a não ser que ele esteja numa rodovia sem acostamento. Aí sim, ele deve andar na contramão. Mas vamos esquecer, porque em geral, o ciclista está pedalando ou na via urbana, ou numa via que tem acostamento, então ele deve andar na mão do veículo. Tá. E digamos, tem ciclovia ou ciclofaixa, ele é obrigado ou não a usar? É obrigatório, porque é o local adequado. O que a gente vê muito, né? Nas vias de todo o nosso estado, é essa questão. Tem a ciclofaixa, tem a ciclovia, que é um local mais seguro para ele, mesmo assim, teima em andar no meio dos veículos, ali na rua, que não é o local adequado, que não é o local mais seguro. Mas é sempre aquela história, né? Eu me arrisco um pouquinho mais, eu vou sempre um pouquinho mais além dos meus limites, e muitas vezes, testando este limite, é que acabam acontecendo os acidentes. É, já me aconteceu na Atlântica, um ciclista na minha frente, eu de carro, e daí eu disse para ele, não, vai para a ciclovia. Pô, tem aquela baita ciclovia, né? Na Atlântica, fizeram. Não, eu ando onde eu quiser, ele disse. Mas ainda foi educado contigo, né? Mais ou menos, eu não vou falar a parte que ele me xingou. Às vezes, eles mandam a gente para outro lugar. E na calçada? Tem algum momento que o ciclista pode andar na calçada? Não, não, não tem. A calçada, ela é proibida para o ciclista. A calçada é o local adequado e seguro para o pedestre. O ciclista só vai poder andar com a sua bicicleta na calçada, se ele estiver desmontado da sua bicicleta, empurrando ela, aí sim, ele é considerado um pedestre e ele pode empurrar a sua bicicleta tranquilamente sobre a calçada. Sim, só empurrando. E falando nas faixas de segurança, né? Eu observo muito aqui em Balneário, por exemplo, as faixas de segurança para atravessar as ruas nas esquinas, né? Eu não digo aquelas no meio da avenida, mas assim, aquelas da esquina. Às vezes, o carro, o motorista, ele precisa acabar ficando em cima da faixa de segurança para conseguir acessar a via. E às vezes as pessoas xingam, porque daí tu acaba ficando em cima da faixa de segurança e da ciclovia. Talvez não seria o momento deles pintarem essas faixas um pouco mais para trás, para o motorista ter visibilidade para entrar na via? Talvez sim. É que muitas vezes a parte de engenharia faz alguns cálculos, né? Em relação à parte de estacionamento, né? Porque muitas vezes o estacionamento já está em cima da via. Tem toda uma questão de cálculo de engenharia. Então, nem sempre é aquilo que a gente acha que é ou é aquilo que parece. Eu sempre digo que no trânsito, muitas vezes a gente quer ser técnico, igual técnico de futebol. Todo mundo entende. Coloca o fulano, coloca o beltrano, ciclano. Todo mundo quer entender. Mas nem sempre é exatamente da forma que a gente acha, né? Mas nós temos todo o direito, enquanto cidadãos, enquanto contribuintes, de darmos a nossa opinião. Para isso, existem sempre as vias de contato e os canais públicos de todos os municípios. Então, o motorista pode ficar aquele tempo para entrar na via em cima, né? É, na realidade, o ideal é que não, mas quando não há outra alternativa, rapidamente ele fica... Porque não tem visibilidade, às vezes, né? O ideal é sempre, nessas situações, não que isso seja a salvação da pátria, né? Sim. Mas para alertar até os condutores que estão atrás, ou até para alertar o pedestre, ligue o pisca-alerta neste momento, né? Ah, entendi. Outra questão que é uma coisa muito recorrente aqui na região que eu vejo, quando tem duas pistas, assim, no mesmo sentido, como, por exemplo, indo para Itajaí, na Avenida do Estado e tal, as pessoas andam muito na pista da esquerda, né? E qual é a regra correta nesse sentido? Veículos lentos sempre na pista da direita, isso, às vezes, nos tira do eixo normal, né? Para não dizer que nos deixa com os nervos à flor da pele. É verdade. A Avenida Atlântica é algo que também é muito recorrente. A Avenida Oswaldo Reis, né? Que é indo a Itajaí. Então, assim, se você está numa velocidade mais lenta, você quer aproveitar a paisagem, vá pelo lado direito da via, né? Deixe o lado esquerdo justamente para as pessoas que vão com uma velocidade compatível com a via ainda, mas um pouco acima da sua. A BR-101 é nítido também, né? Deixe para quem quer aproveitar um pouco mais e ir mais devagar, deixa da direita e a esquerda vai para quem quer fluir. Essa é uma regra que todo mundo aprende quando passa pela autoescola, pelo CFC, mas me parece que quando chega no trânsito, esquece completamente. E às vezes, eu não vou dizer que eu não fiz já errado, eu já ultrapassei pela direita, porque tu dá sinal de luz, buzina, nada, a pessoa... É como se não existisse, assim, essa regra. É uma coisa, assim, que chega a ser estressante, né? Sim, e aí foi o que eu te disse, te tira do eixo normal. E muitas vezes as brigas, né? Os desentendimentos no trânsito começam justamente por pequenas situações como essa que te tiram do equilíbrio emocional. É, porque o trânsito é um local que tem que cuidar, porque tu tá com uma máquina, né? E não é assim, ó, é um local que é público, ele é compartilhado, você precisa saber e aprender a dividir com o outro, mas parece que algumas pessoas entendem que estão ali, que elas são ilhas, que aquele lugar é só delas, que elas fazem o que elas querem, né? É aquela história, assim, você tá indo, o BR-101, o Avenida Atlântica, tá na pista da esquerda, tá ali com o pisca ligado, que vai entrar pra esquerda e não desliga nunca e já. É verdade. Né? Parece que não olha... Nunca mais vai olhar pelo retrovisor direito, nem o esquerdo, nem o interno, e segue. Como se fosse, né? Eu acho que elas nem sabem que existe retrovisor, né? Exatamente, é uma ilha, né? Carine, muito obrigada pela entrevista. E agora a gente vai pro comercial e volta em seguida. Fique com a gente. Música E agora a gente vai pro comercial e volta em seguida.